Nos últimos dias o mundo tem direcionado as atenções lá para Glasgow, na Escócia, onde a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climates, a COP26, ocorre. No evento, o Pavilhão Brasil promove apresentações híbridas sobre diversos temas relacionados à sustentabilidade. E quem fala agora ao vivo com a gente, direto de Glasgow, é o jornalista Marcelo D'Angelo. Muito bom dia, Marcelo. Seja bem-vindo ao Agro Manhã. Muito bom dia, bom dia aos telespectadores do canal Agro Mais. Voltamos a falar ao vivo, direto de Glasgow, na Escócia, onde está acontecendo a COP26, a Conferência das Partes, que é promovida pelas Nações Unidas todos os anos. Hoje, a COP está conhecendo o Dia do Agro Brasileiro, aqui no Stand Brasil, montado pela CNI e pela CNA. Eu tenho agora um convidado, vamos conversar com o Muni Lourenço, que tem participado do canal Agro Mais, em outros programas, mas hoje está representando a CNA, aqui na COP26. O Muni Lourenço, que é vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, também presidente da Comissão de Meio Ambiente da CNA. Muni, como é que você tem visto esses últimos dias da participação brasileira aqui na COP e, especialmente, do agro-brasileiro, que tem mostrado aqui projetos muito interessantes, importantes, da agricultura de baixo carbono, né, Muni? Seja bem-vindo ao Agro Mais, muito obrigado pela participação. Obrigado, bom dia, Marcelo, bom dia a todos os telespectadores do Agro Mais. Mas, você tem toda a razão, Marcelo, a presença do Brasil tem sido muito robusta na COP26, uma oportunidade ímpar para que o Brasil e o agro-brasileiro mostrem realmente para o mundo esse exemplo que o nosso país conseguiu construir. E um país com um destaque mundial na produção de alimentos, na segurança alimentar e também o compromisso com a sustentabilidade ambiental. E hoje é um dia histórico, o dia do agronegócio, na COP26, debatendo através de painéis assuntos de extrema importância e mostrando realmente o esforço, principalmente, que o produtor rural brasileiro vem desenvolvendo para cada vez mais trilhar o caminho da sustentabilidade na produção de alimentos. No Brasil, produção de alimentos e sustentabilidade ambiental, o caminho de mãos dadas. Moni, a gente acompanhou alguns dos projetos apresentados aqui, o que mostra uma evolução, uma verdadeira revolução no agro-brasileiro nos últimos 30 anos. Uma produção que aumentou, se multiplicou, que usa hoje menos água, que usa hoje menos defensivos agrícolas, uma produção que tornou o Brasil um dos maiores exportadores do mundo de alimento e alimento sustentável, né, Moni? A gente viu aqui os efeitos de um projeto de integração de lavoura, pecuária e floresta. São ganhos para todos os lados, né, Moni? Sem dúvida, Marcelo. E o exemplo da pecuária que nós tivemos hoje, debatendo aqui no painel do Dia do Agronegócio, na COP26, mostrou isso. Nós trouxemos aí pela CNA, na representação dos produtores rurais brasileiros, a participação da pecuária brasileira numa trajetória de crescimento, de aumento de eficiência produtiva, com aumento de produtividade, com adesão aí a tecnologias de redução de emissões de gases de efeito estufa. E você mencionava muito bem o exemplo que nós colocamos aqui do crescimento, da realidade que é cada vez mais crescente, dos sistemas integrados, integração, lavoura, pecuária e floresta no nosso país, em que a Embrapa Meio Ambiente recentemente divulgou. O país, há 20 anos atrás, tinha 2 milhões de hectares com os sistemas integrados. Hoje nós já passamos da marca de 20 milhões de hectares. Isso é notável. E mostrando esses sistemas, principalmente, um uso intensificado melhor do solo e a possibilidade de diversificação do uso da mesma área com várias atividades produtivas. E o Brasil liderando, a nível mundial, a adoção dessas tecnologias de baixa emissão de carbono. Munir, é quase um choque de realidade, né? Porque é uma apresentação de um professor brasileiro, o professor Rafael, da Universidade de Edimburgo, que trata de que o aumento do consumo de carne bovina, por exemplo, pode proporcionar uma situação de sequestro de carbono maior, de menor emissão de carbono, de gases de efeito estufa. Pode detalhar ou comentar um pouco esse tipo de projeto e esse tipo de apresentação que foi feito aqui, que, na verdade, é a realidade se chocando contra uma percepção generalizada de que o aumento de consumo de carne, por exemplo, tornaria maior a emissão de gases de efeito estufa. Isso não é verdade, né? Com certeza, Marcelo. Esse estudo que o professor Rafael apresentou aqui no painel da COP26 é muito oportuno para que realmente, com base científica, nós possamos ter um debate mais racional e de que a ciência prevaleça em relação, muitas vezes, a um nível de desinformação e até mesmo de desonestidade intelectual de alguns. A COP26 propicia isso, realmente que o prisma ambiental prevaleça de forma genuína e nós no Brasil e o agro-brasileiro sempre vem se pautando e se pautará na ciência, na legalidade e o produtor rural brasileiro cada vez mais demonstrando comprometimento com a sustentabilidade, com a agenda climática. Inclusive, o país aí assumindo esforços adicionais e o produtor rural brasileiro é atento e ciente do seu papel e da sua responsabilidade nesse trabalho. Bom, outra surpresa muito positiva foi a inclusão do Brasil, a participação do Brasil no acordo para redução de emissões de metano. Você pode comentar isso também, o impacto disso para o Brasil? O Brasil já vem fazendo muitas medidas, muitos programas de mitigação de emissão de metano, especialmente na pecuária brasileira, né, Mani? Mas esse foi um passo importante não só para o Brasil, mas para o mundo também. Sim, para a CNA, a nossa visão é de que essa adesão do Brasil ao acordo do metano pode vir a ser uma oportunidade para que nós possamos incrementar ainda mais a eficiência produtiva da pecuária brasileira. Todavia, é muito importante, e aqui nada melhor do que na COP26, realmente tenhamos tomadas de decisões a respeito da questão de fundos, de financiamentos, principalmente dos países desenvolvidos, que possam ser aportados em países em desenvolvimento como o Brasil, para que nós possamos acelerar esse processo de adesão à sustentabilidade e à redução da emissão de gases do metano. Nós sabemos que já existem hoje tecnologias para redução da emissão do metano, mas nós vamos precisar dar escala a essas tecnologias num Brasil de tamanho continental, de mais de 2 milhões e meio de pecuaristas, para que nós possamos realmente fazer com que essas boas práticas cheguem até a todos os rincões do nosso país. Bom, e ainda teremos dias importantes aqui, hoje é o dia do agro-brasileiro, aqui no estande brasileiro, mas amanhã tem outros eventos também importantes para o Brasil e as negociações entram agora numa reta final. Qual que é a expectativa para esses últimos dias da COP26, Munico? É, a nossa expectativa, nós entregamos no dia 5 de outubro, nosso presidente João Martins da CNA, ao ministro do meio ambiente Joaquim Leite, à ministra Tereza Cristina e ao MRE, um documento com um conjunto de posicionamentos e expectativas da CNA e do agro-brasileiro em relação à COP26. E nós temos uma grande expectativa de que nessa última semana da COP26, nós tenhamos finalmente aí a regulamentação do artigo 6º, do mercado de carbono, o livro de regras, porque nós temos a convicção de que o Brasil hoje tem o maior estoque de carbono florestal do mundo, principalmente nos países tropicais, e o Brasil precisa ter reconhecimento desse serviço ambiental que presta ao Brasil e ao mundo. E o produtor rural brasileiro está inserido nisso, porque a Embrapa recentemente divulgou que 33%, ou seja, um terço de toda a cobertura florestal preservada no Brasil está dentro de imóveis rurais privados. Então, isso é contribuição do produtor rural para a sustentabilidade, para o equilíbrio do clima no Brasil e no mundo. E, em contrapartida a isso, nós esperamos, então, essa definição desse reconhecimento desse esforço. Além disso, a questão dos financiamentos e aportes de recursos, investimentos, incentivos para que o produtor rural brasileiro, o Brasil, possa acelerar ainda mais o esforço que já vem fazendo de conciliação da produção de alimentos e sustentabilidade ambiental. Um aspecto muito importante é o fato de que o Brasil é o único país do mundo que preserva terras férteis. Não são desertos, não são áreas congeladas, por exemplo, mas são áreas férteis. O Brasil preserva isso. A legislação brasileira é uma das mais rigorosas do mundo. E faz com que o próprio produtor rural também seja responsável pela manutenção dessas florestas. Isso significa também do produtor um investimento. Tem ali um capital que foi empregado na aquisição ou na manutenção daquelas áreas. E esse investimento, segundo estudos que foram apresentados hoje aqui, beira 500 bilhões de dólares. E são investimentos que têm sido feitos pelos produtores rurais com capital imobilizado que precisa também ser apoiado ou remunerado. Nenhum outro país do mundo, nenhum outro proprietário ou produtor faz esse tipo de investimento como o brasileiro faz, certo? Sem dúvida, não é? E é uma contribuição significativa, como você muito bem disse. E para isso, o produtor rural brasileiro precisa ter esse esforço reconhecido e valorizado para que efetivamente o produtor rural possa continuar dando essa grande contribuição. E nós esperamos aí, com muita expectativa, de que o mundo possa reconhecer. E agora ainda na COP26 nós tenhamos realmente essas definições, porque o mercado de carbono ainda é uma teoria. Nós queremos que isso tenha concretude e que nós possamos tratar. O governo federal, o governo brasileiro lançou Floresta Mais e o mercado de carbono, a expectativa é essa, de que os serviços ambientais prestados pelo produtor rural brasileiro possam ter a devida reconhecimento e contraprestação. Perfeito. Muito obrigado pela participação aqui no AgroMais. Nós seguiremos acompanhando os desdobramentos aqui da COP e voltaremos a conversar. O espaço está aberto aqui, ok, Munir? Ok, muito obrigado, Marcelo. Ok, muito obrigado. Quero agradecer também a participação aqui do Munir. Com imagens de Felipe Gonçalves, nós vamos voltar aí para o Brasil, nos estúdios do AgroMais em Brasília. Voltaremos com mais informações direto de Glasgow. Até já. Obrigada, Marcelo D'Angelo, Munir e Lourenço também, por trazerem informações atualizadas sobre esse dia do agronegócio na COP26 e a gente vai trazê-los novamente com mais informações. Fique ligado.